Oooooopa fala, tudo tranquilo? Oh ma, vamos começar o Elden Ring aqui no canal Os vídeos de guia continuam, tá? Vamos postar vídeo de guia também, além dessa playlist detonado Lembrando que o vídeo tá dividido em capítulos aí Porque os detonados são os vídeos um pouco maiores, né? Então tá tudo divididozinho aí, bonitinho O progresso inteiro Vamos novo, novo jogo Eu já vou deixar aqui Colocar um pouco mais claro Porque o pessoal sempre fala Ah, tá muito escuro e tal Vou aumentar um pouquinho o brilho Pra ficar visível Já vou deixar aqui Logo no começo A classe que eu acho, as duas melhores classes, né? Pra começar Uma corpo a corpo e uma de magia A primeira é o Samurai Esse cara aqui, corpo a corpo, cara É a melhor arma inicial Tem arco e flecha, vem com umas flechas ali Tem uma defesa razoável Muito bom Pra corpo a corpo O Samurai, cara É esse cara aqui E Magia É o Astrólogo Mago Não precisa dizer mais nada Mago É bem forte É bem tranquilo Ah, pra começar Se você for totalmente iniciante No, no, no No jogo Elden Ring E na franquia, né? Na série Souls Mago, cara Mago é o É o mais tranquilo E o desafio supremo É o miserável O miserável ele começa daquele jeito ali, né? Pelado sem nada Só com o pé de pau na mão Vai ser o mais difícil O objetivo aqui dos vídeos é facilitar Ah, eu ia jogar de mago Porque é o mais fácil realmente Mas Vamos de Samurai, vai Vamos de Samurai Né? Tô ligado que tem uma galera Bota aí o O peladão O miserável Mas o objetivo aqui É É facilitar É mostrar as paradas que eu Que eu aprendi Que eu aprendi Que eu vou aprendendo, né? E transformando em vídeo Vamos colocar o nome rapidão Dá pra você mexer mais no personagem lá Mas eu escolhi aqui o modelo base Ah, o solitário ali Recordação Isso aqui é aquele gift inicial, né? Eu dei uma olhada nesses gifts Eu cheguei à conclusão que A semente dourada vai ser o mais interessante, viu? Semente dourada E depois Vem a chave De espada de pedra Ah Essas chaves aí você encontra Pelo jogo Pode até comprar elas e tal E a semente dourada é meio que você ganha um pote extra, né? Eu vou de semente dourada Mas Deixa aí na seção de comentários Qual que você acha que é o melhor Por falar em Em Transmitir e passar o que eu aprendi sobre o jogo Cara Seção de comentários Ah Deixar dica e tal Esse tipo de coisa Agrega bastante ao vídeo, né? Ah, mas ali tem tal coisa e tal Você pode fazer daquele jeito É bem fera Ainda mais Ah Em um jogo mundo aberto, né? Então É sempre bem-vindo essa galera E também ajuda Ali na No engajamento Em ranquear o vídeo no YouTube Pra atingir mais gente, né? Começando então Vou mostrar aqui, ó Por que que o samurai é o mais Que eu acho que o samurai é o melhor O shigatana Já começa com o shigatana Já começa com o arco e flecha Já tem uma Uma armadurazinha Que não é de papel Já vem com flecha de fogo e tal Pra corpo a corpo Com uma opção de range De longa distância Arco Samurai, velho Eu vou fazer um vídeo em separado Falando Um guia mais rápido Mostrando Essas classes, né? Que eu acabei de 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 falar Eu tô na versão Do Playstation 5 Mesmo aqui Tem o primeiro boss aqui, né? O primeiro boss nem esquenta a cabeça, velho Acho que todos os jogos do A trilogia Souls Eu acho que o único que não é obrigatório O boss inicial É do Dark Souls O único obrigatório é do Dark Souls 3 Você tem que matar o cara lá Então Nem esquenta a cabeça Frasco de lágrimas carmezins É o pó de cura E o lágrimas ceruleas É o pó de mana Não é a barra azul lá em cima É o PF É o PF Tutorial, cara Olha só Se você é novo no bagulho Até Pra quem Julgou A série Souls É bom, velho Fazer o tutorial aqui Morri? Não, morri não Ele mostra tudo ali do lado Olha lá Usar itens Trocar itens Trocar itens e tal Então É bom fazer Cara A quantidade de Ele explica que são os locais de graça É o checkpoint A famosa Bonfire Então Cara Tanto de Gente que eu vi Em live stream Streamer Falando Que o Elden Ring Larga você do nada Não te explica nada É assim Monumental Mesmo A galera Realmente não Não para pra ler um tiquinho Umas paradas Então Não seja Essa pessoa Os Cinco segundos Que você Que você gasta aqui Lendo o bagulho Defendendo Se você não conhece Vale pro jogo inteiro É por isso que tem essa parte Então Principalmente Quem realmente Nunca jogou esquiva Tem os frames de invencibilidade Você pode se esquivar Pelo meio do golpe do inimigo No tempo correto Pra não tomar dano Tem pulo Agora tem pulo Na série Souls Sempre teve né Mas aquele pulo Lá da Da Dos Dark Souls Era um pulo Meio esquisito Agora dá pra pular Mesmo Empunhando Armas Isso aqui ó É uma parada Que eu fiquei um tempo Pra poder Vai Como é que eu coloco A arma em duas mãos Tá escrito ali ó Segura triângulo No caso do Do play Playstation e aperta L1 Ou R1 Que que é o seguinte Se eu apertar O R1 Eu coloquei a katana Né A Ushigatana Em Em duas mãos E se por acaso Se por acaso eu colocar O arco Segurar o triângulo Eu coloco E o L1 No caso Esquerda 1 Eu coloco o arco Então Tá aí Esse rapaz aí Isso Dá logo nele Então Então Tutorial Faz o tutorial Dá uma lida Nas coisas Pra você Não ficar perdido Com relação As mecânicas De gameplay É o cara do arco É o cara do arco Flecha Arco Isso É tutorial de arco Né Pode Pode Vamos 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 Colocar Isso Vai lá É porque Eu tô usando A habilidade Do arco Né Você segura Aqui O O RT No caso Do controle Do Playstation Pra poder usar As habilidades De arma Essas daí Vem do Dark Souls 3 É Dark Souls 3 Armas tem habilidades Especiais Eu acabei de falar Isso Né É o L2 Ali L2 Eu falei LT Do Xbox Acredito Dá pra fazer Um stealth Zinho Dá pra fazer Um stealth Zinho Entra no mato É muito útil Pra poder É Matar inimigos Chaves Dentro Dos acampamentos Por exemplo O cara tem uma corneta Que se ele te ver Ele apita Pra todo mundo Te atacar Aí você vai de boa Mata ele E pronto Quebra de postura Ataque carregado Ainda dá pra Dar o ataque carregado Enquanto salta Ali Ataque carregado Né Aí Quebrou a postura Ó Tá vendo Tá aí Você pode Pular e dar o ataque Carregado Então Todas as mecânicas Bases De combate Tem aqui Nesse tutorial Estacas de maricá Marica Aqui é um ponto De respal Se você morrer Né Olha lá Você pode escolher Voltar pra Essa estátua Ou voltar Pra última Graça Né Geralmente Volta ali Pra essa estátua Se estiver matando Um boss Alguma coisa assim Vamos chegar Chegando nesse rapaz Aperte R2 Imediatamente Depois bloquear Um ataque Carregado Tá vendo Eu fiz um Eu dei um contra-ataque Ali Eu fiz o que o jogo Mandou eu fazer Vamos fazer de novo Vamos fazer de novo Aí Contra-ataque Então Combate básico Tá explicado Aqui Se você começar Com a classe Tipo Vagabundo Vagabundo Ele vem com Escudo Em que A negação De dano Defendida É 100% Físico É excelente É o cara O vagabundo É o cara Mais defensivo Que tem É o que aguenta Mais porrada Aqui no começo Do jogo E pronto Esse é o tutorial Aqui você Já está ligado De todas as mecânicas Básicas De combate Cara De combate Agora é só usar Tudo isso aí Durante o jogo É Pra poder despachar Os inimigos Tem mais coisa É claro Também tem Uns lembretes Aqui Eu vou deixar É Registrado No último Você vai em inventário Lá na última No último ícone Informações Tem tudo aqui Olha só Informação Ó Examinar Tá aí Tem tudo aqui Todas as Tudo que você aprender Vai vir pra cá Então consulta Se você esquecer De fazer alguma coisa Tá bem aqui É que nem eu falei Cara Os 5 segundos Que você lê isso aqui Nem 5 Né Faz diferença E com o tempo Você vai criando A memória muscular Isso aqui é pra Multiplayer Memória Pra sumonar a gente Tudo mais Você vai criando A memória muscular E vai fazendo As coisas automático Ficando mega Cabuloso Viciado Vamos descansar No local de graça Pra poder usar A semente dourada Se a gente for Nos frascos aqui Ó Tem algumas opções A primeira opção É adicionar Carga ao frasco Ou seja É uma semente dourada Então toda vez que você Encontrar a semente dourada Durante o mapa Você pode adicionar Carga ao frasco Pra tomar um pote a mais Nós temos ali As lágrimas sagradas Que servem pra aumentar A quantidade de Ponto de vida E ponto PF Ali Regenerado Quando você toma o pote Né A gente não tem lágrima Então não dá E aqui eu posso Distribuir os frascos Se você estiver jogando De mago por exemplo Pode ser que você queira Um pouco mais de pó de mana Né O azul Do que o vermelho Pra poder tacar mais magias Nesse caso eu vou deixar assim Porque eu gosto de usar A habilidade de arma Do Do Da O Shigatana Que é É fera Ó A chave de pedra Serve pra poder abrir Essas estátuas aqui Ó Você encontra durante o jogo Inclusive dá pra comprar Né Acredito que Depois da semente dourada As chaves vão ser O melhor Presente inicial Vamos subir Pro mundo aberto Chegou Lingrave Começa aqui A gente tem um mapa Né Ó Tutorial Por enquanto Tá Tá fechado E um Uma bonfire Uma graça Eu vou ativar E Orientação Da Essa Que é Importantíssima Cara Mais uma vez Eu vi Tanto Streamer Ignorando Essas coisas E o cara Começou a Viajar Pelo mapa Cara Eu vi Tá escrito Ali ó A graça Existe para orientar Os maculados E guiá-los Pelo caminho Correto Segue A graça Use o mapa Tem tutorial Pra tudo Diferente da Trilogia Souls Tem tutorial Pra tudo Use a graça Curte só o mapa O mapa tá apontando Pra onde você tem que ir Cara Não tem como Ficar perdido Tá apontando Olha lá ó Tá apontando Pra aquela construção Lá na frente Tá uma construção É uma igreja Né E esse NPC Ele vai te falar O seu objetivo Curte só Tá apontando Tá apontando É Claro que você tem Não tem Não tem Mas Tentando Para você Mas Você é Maid Sem Sem Guiá-los Sem 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 para a guarda da mesa ronda, você é feita, parece, morrer em obscuração. Feliz para você, porém, há um rayo brilhante de esperança, até mesmo o Maiden-Less, eu, Vare. Cuidado para ouvir. Você se conhece com a graça, a luz doce, a luz doce, que dá vida para você, Tarnished. Você também pode observar suas luzes doce, mostrando em uma direção específica às vezes. Isso é a guidência da graça, um caminho que, Tarnished, deve viajar. Hum, verdade. A guidência da graça mantém as respostas. a guidência da graça vai levar você, Tarnished, para o caminho que você deveria seguir, mesmo se você levar a sua graça. A guidência da graça vai revelar o caminho em frente, mais certamente, para o Castelo Stormvale, no clipe, a casa do demigod, Godric, que a graça fez. Acabou de falar para você, eu acabei de falar, coisinha por coisinha, claro, você não precisa parar para escutar o que o NPC está falando. Você lê, aí passa para o próximo. Pelo menos eu faço isso, né? Eu venho aqui e leio, ó, e aí eu já passo para o Castelo Tempês V, num peasco. Eu não espero o NPC falar tudo, porque senão aí, né? Mas, é fera também. Ele fala para você o seu objetivo, que é o castelo. Segue a graça, ó. Nossa, a quantidade de pessoas que o cara, ele chega aqui, ele aperta aqui, e ele nem se preocupa, ou então ele chega e vai falar com o NPC, e ele faz assim, ó. Aí, vai embora. E fica perdido. Aí é a culpa do jogo. Ai, cara. Isso aqui, ó, pedras de invocação. Em cada área você pode encontrar FGs de mártires. São pedras de invocação, né? É o nome. Será mais fácil invocar outros jogadores nesses locais, visto que sinais de invocação hostis e cooperativos criados com pequenas FGs se juntam em pedras de invocação. Então, tá aí, ó. Aquilo ali é um boss, tá? Aquele cavaleiro ali é um boss, ó. Mas não vamos engajar nele, não. Você pode engajar se você quiser, mas... Mas não vamos engajar nele por enquanto, não. Então, segue ali. O jogo tá mandando ir pra lá. Vamos pra lá. É... Ainda não tem absolutamente motivo nenhum pra você sair cavalgando pelo mapa. O jogo não te dá um motivo pra você sair cavalgando. Ele te fala, vai pra frente na graça. Então, vamos. Tá aqui, materiais. Sim, aqui tem um sistema de produção de itens, né? O craft. Vamos usar. Chegamos. Tá aqui. A igreja de L. Toca graça. Viagem rápida para locais de graça. Ou fast travel, né? Você faz pelo mapa direto. Chega aqui. Olha lá. Você pode... Simplesmente dar o teleporte direto sem problema nenhum. E também tem aqui do lado, ó. Apertando o triângulo. Os nomes bonitinhos. Vamos. E tá apontando. Olha só. A graça tá apontando. A gente vai na direção que tá apontando. Mas primeiro, vamos pegar aqui. Mesa de forja. Aqui... A gente pega a pedra de forja 1. É a primeira pedra, né? Vai até 6. Essa daqui é a primeira. Ela serve para colocar até mais 3. Ó. Você pode fortalecer suas armas em até mais 3 na mesa de forja. Você pode... Em algum lugar nas terras intermédias. Você pode encontrar um ferreiro para deixar ainda mais forte e tal. Tá aqui. Não tem armadura. Aqui na mesa de forja não tem armadura. Mas tem um negócio do alfaiate que você pode mexer em armadura. A gente vai pegar. Esse é o Carly. O vendedor. Vamos perguntar sobre ele. Fala um pouquinho sobre ele, né? Vamos pedir a recomendação. O kit de produção. É essencial, realmente. Se você deseja sobreviver aqui. O kit custa uma bunda. E o outro. Beleza. Ah... É o kit. Você pode comprar e vender nas lojas, né? O kit que ele tá falando é... Este aqui. Habilita a prática de produção de itens. Já vamos pegar. Porque tem ali... Ah... Um pouquinho de runa. Que a gente fez no tutorial. Eu queria comprar a tocha. Dá pra comprar a tocha. Dá pra comprar a tocha. Vamos comprar logo a tocha. Tá aí. Beleza. Produção de itens. Tudo tem tutorial, como eu falei. Tá bem aqui, ó. Recipientes. Pra poder pegar os recipientes, a gente tem que pegar as receitas, né? Ah... Este aqui é bem intuitivo. Produção de itens. Você pega os materiais. E produz os itens. É simples assim. Pelo mundo aberto. Drop de bicho. Ah... Pra poder ter mais fórmula. Você compra a receita. Ou acha a receita. Pelo mapa. Aqui tem algumas receitas, ó. Aqui. Livro de receitas Guerreiro Nômade 1. 2. Missionário 1. E tem espalhado pelo mapa também. Outros mercadores que vendem. Vamos continuar seguindo a graça. Vamos continuar seguindo a graça. Vamos olhar no mapa, ó. A estradinha. Vamos seguir a estradinha. Vamos seguir a estradinha. Os animais, ó. Dá pra poder matar os animais e lootear ali osso fino de animal. A gente chega chegando. Dá pra fazer o stealth, né? Mas... A gente chega chegando, ó. Ataque crítico pelas costas. Backstabs. Kukri. Ó, tem um outro rapaz ali. Furo tauba dele. Mais material de forja aqui. De forja não, perdão. De produção de itens, né? Né? E o acampo... Ó a estátua de Mariká aqui. De Mariká. É Mariká, eu acho, né? Mariká. Então, se morrer, você pode escolher voltar pra essa estátua aqui, ó. Mas lá no fundo tem uma... Uma graça. Daqui eu tô vendo. Né? Antes de engajar no acampamento. Tem uma mensagem aqui. Há uma câmara sob as ruínas, é. Há uma câmara sob as ruínas. Vamos pegar aquela graça ali, ó. O checkpoint. Uma atendinha de Mariká. Então, não! 不到. Olá. Meu救火 do Fogzo, eu sou Melina, A CIDADE NO BRASIL 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 Já vou chegar chegando aqui no arco Já vou pegar aquele cara da corneta Usa a habilidade do arco E dá só uma Isso Aquele cara se ele te ver Ele apita ali Aí o acampamento inteiro vai pra cima Agora a gente meio que dá pra ir de boa Vamos limpando Mais na tranquilidade aqui Pega esse rapaz São dois ali Já me viu? Já me viu? Vem Já era O consumo de estamina não é assim Mega punitivo Aí morreu Então dá pra você esquivar bastante e tal A ação A ação que gasta mais estamina Pelo que eu vi até agora Foi defender de escudo Pega um pedação Pelo menos com esses escudos aqui iniciais né Tá aí a gente pode pegar a borboleta aqui pra fazer bomba se quiser ó Tem um rapaz ali Que dá pra tirar ele Isso Isso E já dá pra começar a luta com esse cara já Com um pouquinho de É ele vai defender Ah é ele tem Equilíbrio alto Maldito Eu sempre tomo porrada desse cara vai Aí Peguei o backstab É o maldito Aí Vamos tirar os cachorros aqui ó Toma da cara Então dá pra ver porque o samurai é um rapaz fera no começo né Aí Opa tô tentando colocar em duas mãos aqui Aí Aí Já deu uma limpadinha ali Tem um O mercador ali embaixo Eu vou mostrar que vem de arco pra quem quiser começar com alguma outra Classe né Aqui ó A câmara embaixo sob as ruínas Nós vamos ter as cinzas e a faca de amolá Adicionar habilidades Você pode adicionar habilidades As armas em locais de graça com a faca de amolá Ali ó Pode usar cinzas de guerra Pode usar cinzas de guerra Pra conceder afinidade as suas armas Nesse caso ali é uma habilidade E a faca de amolação Qual que é a habilidade da Ushigatana? Tá ali ó Desembainhar Que é isso aqui ó Você segura o L2 no caso Se eu for lá no Na No local de graça E moldar Colocar uma outra cinza A habilidade molda E tal E você pode configurar a arma da forma como você quer Com a habilidade que você gosta e tal Escudo é muito fera Mas acredito eu que Se você pegar a manha da esquiva Vai ser assim Um tiquinho melhor Pra você jogar com a arma de duas mãos Tipo a Ushigatana aqui Claro né Escudo é decente também e tal Dá pra usar em várias situações É bom pra defender e contra-atacar Mas é bom saber esquivar também velho Porque tem chefe Vem batendo você assim Freneticamente O bom é esquivar Ao invés de segurar escudo Pra tentar defender tudo Pega aqui Primeiro mapa do jogo Os mapas vão estar nesses pilares aqui né Tá aí Habilitou A primeira parte aqui É o primeiro mapa aqui Vamos limpar o acampamento Que toda vez que a gente limpa um grupo de inimigos A gente recebe alguns frascos de volta né Cadê a galera? Acho que só tem mais uns ali em cima Ah mais uma vez Habilidade né Qual que é a habilidade Do arco? É disparo poderoso Curte lá ó Ali em cima Disparo poderoso Então você vem Dá no tauba dele É a flecha normal né Então não deu hit kill Vamos colocar A Ushigatana em duas mãos aqui Faz a manhãzinha Souls Pra poder pegar no backstab Tem dois aqui Dá na cara Já pra começar a luta Já na vantagem Aí Por isso que mago é fácil Porque mago faz esse tipo de coisa aí Com magia ali né Joga De boa Derrotando grupos de inimigos Tá aí Derrotar grupos de inimigos Reabastecerá seus frascos Vai variar né A quantidade O número Tá aí Então nós pegamos de volta ali ó Quatro frascos de vida Pegou tudo de volta Então fechou o acampamento Mas Fechou tudo Coisas a se fazer Depois disso aqui Importantes Volta pra igreja Vai aparecer o NPC ali ó Eu tenho uma palavra Um prazer Um prazer em conhecê-lo Tarnished Eu sou a Witch Renna Eu ouvi um prazer Tarnished Tarnished Enquanto Um Tejo E Fim De A A A A A A O Torque Isomise é de você, você não possui o poder, não é? Para chamar de novo uma espetra chamada Torrent. Ah, como eu esperava, eu fui entrustada por você, por seu excedor Torrent. Excelente, recebe as cinzas de lobo solitário. Invocando espíritos, consome PF, você pode invocar um tipo de espírito por vez, e não pode invocar durante o multijogador, que você nem vai ficar meio apelão, né? Nós vamos usar no boss para vocês verem que o nível de dificuldade reduz assim de forma absurda, usando esses cinzas aí nessa área inicial aqui. Ok, aí ela foi embora. Para usar é muito simples, você coloca aqui ó, quando eu comecei a jogar eu fiquei meio em dúvida. Você coloca no acesso rápido ali. Olha lá, lá embaixo. E usa, tá vendo que não pode usar? É porque são situações específicas, você não pode simplesmente sumonar na hora que você quer não. São situações específicas. Ah, uma outra coisa mega importante. Assim, para quem começou com vagabundo ou quer começar com algum outro arco e não tem opção de ataque a longa distância para ter o botão errado, ó. É um jumento. Tem um mercador ali na praia. Vamos descer, que vende um arco. Eu não lembro exatamente agora qual é o arco, mas ele vende o arco. Vamos descer na praia, inclusive tem uma dungeon ali. Com uma recompensa que é o kit do afaiate. Onde dá para poder mexer no peitoral aí, na armadura e tal. Vamos descer aqui mesmo, descer aqui mesmo. A gente não há imune a dano de queda, tá? Mas a distância, a altura é bem grande. Mas se for muito, muito alta, aí você morre. Não dá para, tipo, pular. Vamos descer para o outro lado, né? Aqui, aqui, descer aqui. Tá aqui o mercador, ó. Você pode... Ele vai vender um arco. Vamos pegar aqui as borboletas. Comprar. Tá aqui, ó. É um arco curto, mas já é uma opção de ataque a distância, cara, para quem não tem. Tá vendo aqui também tem receita, ó. Livro do armeiro tem receita também. Tem uma espada larga, tem um escudo que não é 100% de dano físico, a negação. Mas é 71%, já quebra um galho. Para quem começou com alguma arma que não tem escudo, tipo, miserável. Já quebra um galho ali. Evita acúmulo de sono, evita acúmulo de sangue, perda de sangue, evita acúmulo de veneno. Consumível de proteção, né? Defensivo, clava. Enfim, tem algumas coisas interessantes aqui. E a primeira dungeon. É uma das primeiras dungeons. Masmorras. É aqui. A gente vai dar naquela ilha ali até o final dela. Tá aqui a entrada, ó. Vamos fazer então. Vamos fazer essa daqui. Tem uns semi-humanos ali, ó. O cavalo é muito apelão, tá? Dá pra você arrebentar os bichos de cavalo, ó. Curta só. Aí. Tá bem apelão. Você pode usar ataque carregado no cavalo, ó. Aí, não estou conseguindo. Aí, aí. Tipo um ataque carregado. Aí. Inclusive inimigo, se você estiver lutando com o inimigo e ele estiver no cavalo, se você bater no cavalo, o inimigo cai no chão e você pode dar um ataque crítico com ele no chão. Enfiar a espada no peito dele. Tira uma tonelada de dano. O cavalo é muito bom pra matar, cara. Muito bom mesmo. É um bicho ali, mas nós vamos entrar na dungeon. Aqui. Nesse caso, não pode usar o cavalo aqui dentro. Eu vou tirar o escudo. Apertando o botão errado, porque... Se jogar em várias plataformas diferentes... Tá aqui. Isso. Vamos usar a tocha pra poder... Enxergar melhor. Caverna do Passo do Dragão. Acende a graça. Vou sentar, porque eu tomei um pouco de... De dano ali. Pedra de invocação está funcional agora. A vida é co-op, né? Multiplayer. Esse aqui não é o chefe mais fácil do começo. Mas eu vou mostrar uma... Uma... Uma dungeon, que é a dos lobos lá e tal. Que é bem facinho de... É o chefe mais fácil aqui do começo. Porque são dois aqui. São dois chefe. São dois chefe. Chego chegando. Ai, minha espada bateu na pedra. Cadê? É bino, hein? Tô achando que é bino. Ai, bateu na pedra de novo. Ovário de povo terrestre. Ai, tem um rapaz aqui, ó. Ixi, pega... Pega no backstabs. Aí. Musgo de caverna. Tem um summon. Vamos usar. É o velho cavaleiro Istvan. Hum. Vou tirar a tocha. E dá pra enxergar ali, né? Ficou meio escuro. Mas dá pra enxergar. Tem... E vou colocar os lobos, ó. Os lobos pra poder mostrar. Basta colocar ali. Olha lá. Vou tirar aqui, ó. O cavalo só pra poder não... Tá aí, ó. Usa cinzas, ó. Chega chegando. Ó, o chefe é o grandão. São dois chefes, na verdade. Ele... Esses daqui não vai ser... Ai! Não vai ser os chefes mais fáceis. Um, dois, maldito. Aí. Isso. Vamos curar. Boa, Istvan. Dá mole, não. Istvan é tank, ó lá. Morreu um. Morreu um. Morreu. Tá aí. Não é tão facinho porque são dois, né? É uma galera. Ferramentas de alfaiataria. Pode deixar pra vir depois, se você quiser. Nós vamos numa que é mais fácil ali. Aí é já bom pra você dar umas treinadas nas esquivas aí. Tem sobra de dúvidas. Tem o... Esse esquema aqui, ó. Te teleporta pro começo da... Da dungeon, ó. Mas nós vamos direto porque vai dar lá na ilha. A ilha a gente não vai ter nada pra fazer lá, não. Por enquanto, não. Mas tem uma graça lá. A gente marca pra poder voltar depois. Tem mais bicho? Borboleta latente. Serve pra poder produzir, ó. Produzir bomba. Ainda não dá porque não tem o frasco, né? O recipiente pra poder fazer a... A produção. Chegamos, 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 chegamos na ilha, ó. Olha lá. Saímos na ilha. Ainda não tem o que fazer aqui. Ainda não tem o que fazer. Mas a gente... Faz a marcação. Cadê a graça? A graça daqui. Tá logo aqui na frente. Tem uma igreja, um dragão morto e um altar ali. Eu vou pra mostrar, mas... Aqui no começo do jogo, não... Não vai ter nada, não. Já tá marcado. Já pegamos o alfaiate lá. Igreja da comunhão do dragão, ó. E o que que dá rola pra fazer com esse alfaiate aí? Vem aqui, ó. Alterar vestes. Tá ali, ó. 500 de runa, de grana. E aumenta um tiquinho a defesa ali. Repara a negação de dano, ó. E as resistências. Aumenta um tiquinho, tá vendo? Tá aí. Por isso que eu vim aqui primeiro, mas... Não necessariamente você precisa vim aqui... Primeiro, né? 500... Isso. Tá aí. E a gente pode dar o fast travel. Pra poder... Vazar. Tem mais coisa pra cá. Mas nós vamos na... Nós vamos pra cá, ó. Pra igreja. Pra igreja não. Nós vamos pra frente do portão. Porque aqui é o seguinte, cara. Tem uma parada que é bem fera de pegar logo no começo. E que não custa nada. Basicamente é só... Cavalgar. Nós vamos... Passar pela ponte aqui, ó. E subir. Eu vou até ignorar tudo. Vou ignorar tudo pelo caminho. Nós vamos direto pela... Pela estrada. Só tem que tomar cuidado ali com a ponte. Porque... Ó, tem uma outra graça aqui. Vamos acender. Tá aí. Eu tenho dois mil... Eu vou subir um pouco de nível, tá? Ah, pô. Vou colocar... Primeiro atributo de sobrevivência. Mais vida. Pra não... Pra demorar pra morrer, né? Demorar mais, pelo menos. Ó, tem um inimigo de cavalo ali. O bão do inimigo de cavalo. Você pode lutar com ele em cima do cavalo. Ou bater no cavalo. Vamos fazer essa luta aqui. Só pra poder mostrar. Bate no cavalo. Aqui. Ó, caiu. Tá vendo? Aí você vai lá. Ah, vacilei. Ele cai no chão e você enfia a espada. Dá o ataque crítico. Então... É... Os caras do cavalo assim é meio intimidador. Tô ligado? Quando eu comecei a jogar eu falei... Xiii, como é que eu vou matar esse cara? É... Fala da puta. Mas não é tão assim não. É... É tranquilo. Eu não gosto desses morcegos velho. Morcego, filho de uma rapariga. É... Sai fora. Ai, não dá hit kill velho. É... O morcego é bom usar o escudo. Contra o morcego. Deixa eu... É, eu tirei o escudo. Tem que aprender a lutar contra, né? Pra poder não ficar tomando porrada. Aí... Ah, esses morcegos são muito esquisitos de bater. Meu nêmesis por enquanto. Então, seguindo o caminho, ó. Vou colocar o marcador aqui só pra poder sinalizar. Ó lá, ó. Esses bichos aqui... Tem uns bichos interessantes, ó. Vai habilitar o tutorial aí. Vamos pegar ele aqui. Aí. Sim... Ah, esse veio cinza. Ah, o branquinho. Pode ser que venha tipo as cinzas, ó. Isso aí é a habilidade, né? Ah... E tem um... Um... Um vermelho. Que regenera os frascos. Ó lá o boss lá, ó. Tomou com aquele cara lá, ó. Aquele cara é boss, ó. Tá vendo? Acho que não é uma boa ideia a gente engajar nele agora, não. O que a gente pode fazer é dar a volta. Vamos cair por aqui, ó. Beleza, tá ali, ó. Eu passei e ignorei tudo, ó. Eu vou ignorar tudo. Não vou engajar em combate aqui, não. Tá aí, nós vamos pegar outra estrada aqui, o marcador, ó. Ó, abre o mapa. Segue a estrada. Vai direto, ignora tudo. Vamos pegar a graça, é claro, né? Aqui a gente pega, aqui a gente pega. Aqui é um checkpoint, tá no meio do caminho. E ali em cima tem um NPC que passa uma quest. Mas por enquanto... Ó lá, tá no meio do caminho. Por enquanto nós não vamos... Mexer com esse NPC aí, não. Ele fica ali em cima, ó. Vamos focar no objetivo, que é chegar bem ali na frente. Vocês vão entender o porquê. Tem coisa importante lá. O besouro que eu tô falando tá ali, ó. O vermelho, ó. Curte só. Vamos lá bater nele. É o escaravelho. Há escaravelhos de lágrima, carmezim e cerulha. Derrote-os para estabelecer... Reabastecer os frascos de seus respectivos tipos. Tipas. Ok. Tá aí, então. E aquele outro lá, ele meio que dá cinta, né? Que dá item. Reabastecer os potes. Esse gigante não é tão difícil quanto parece. Acredito que, pra quem tá querendo pegar a manha da esquiva... Ele é um bom inimigo, cara. Ele é bem lentão assim e tal. Vamos matar ele, vamos matar ele, vamos matar ele. Vou demonstrar. Terceira igreja. Aqui é um ponto bem interessante porque nós temos aqui... Ele veio atrás, né? A lágrima de frasco. Uma das, né? E o elixir magnífico. É bem interessante esse treco aqui. Você pode fazer misturas dentro desse copo, né? Dessa garrafinha que tem efeitos diferentes. Ó o lágrima de cristal de carmesinho. Elixir magnífico. Ele vai lá pra baixo. Aqui ó, como se fosse um pote de vida. E você pode combinar ele. Vamos mostrar aqui. Misturar elixir magnífico. Só que, por enquanto, eu só tenho uma lágrima aqui de cristal. Que vai me dar metade dos meus pontos de vida máximo. Mas se eu encontrar alguma outra lágrima, eu posso colocar do lado aqui ó. Combinar. Então, quando eu tomar o pote, eu vou ter aqueles efeitos ali do lado descritos, né? No caso, eu só tenho de regeneração. Mas é bem interessante. E, além disso, nós temos aqui ó. Aumentar a quantidade reabastecida por frascos. Que é uma lágrima sagrada. Usar uma lágrima sagrada pra aumentar a quantidade. Então, tá aí. Aumenta a potência, né? Do gole do pote de vida. O que é muito útil logo no começo. Né? Pra... Reduzir o consumo. Tá aí. Muito importante. Tem um farm de grana bem aqui. Atrás. Nós não vamos fazer aqui. Mas eu fiz um vídeo sobre esse farm. Eu vou deixar o link aí na descrição. E... Na descrição. Na descrição. Com o link do farm. Pra quem quiser ver. Dá pra você pegar bastante XP. Bastante runa, no caso, né? Logo no começo aqui. Já pra comprar as coisas e tal. Então, tá aí na descrição. Vamos seguir a estrada. Porque tem uma outra coisa importante. Que é bem aqui, na verdade. Muita gente pergunta. Então, já vamos coletar. Fazer essa viagem pelo mapa, né? Segue a estradinha. Vai ter uma entrada bem ali. Na verdade, aqui tem mercador. Tem uma cacetada de coisa, cara. A quantidade de gente que eu ouviu falando que o jogo não tem nada. Que é vazio. É... Foi inacreditável. Ahn... Tá ali o mapa. Ó, curte só. No mesmo... No mesmo monumento. Pegou o mapa. Vamos fugir dos... Dos ursos. Livro de receita. Deixa eles brigarem aí. Não, o urso não tá me perseguindo. Vamos matar. Ahn... Ahn... Aí, material. E o mapa encontrado. A gente abriu. Nossa primeira aventura vai ser... Nesse pedaço de mapa aqui. Tem bastante coisa. Pra fazer. Ahn... Não se esquecendo que o objetivo tá aqui pra frente. A moral é você ficar forte o suficiente. Pra poder conseguir prosseguir aqui. Essa é a moral. Nada do que tá aqui é meio que obrigatório, né? Obrigatório é você seguir a graça ali. Ahahaha... Ahn... Tá aí. Vamos voltar então... Pra igreja aqui. Bom... O primeiro vídeo... Eu vou fechar por aqui. Ahn... Já ficou até um pouquinho longo. Pretendo colocar vídeos mais ou menos nesse... Nesse tamanho. Às vezes até um pouco maiores. Porque é um mundo aberto. Cara, tem muita... Muita coisa aqui. Eu não sei tudo. Então... Deixe as suas dicas aí. As coisas que você achou pelo mundo aberto na seção de comentários. Que isso agrega valor, né? E se você não tá inscrito... Se inscreve aí. Porque... Nós temos Elden Ring, detonado e bastante guia também. Outras coisas. Metroidvania, Action RPG e outros detonados. Tem uma cacetada de coisa. E a gente se fala na próxima. Um abração. Falou. Tchau.